Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas após granadas serem detonadas dentro de uma Câmara Municipal. É verdade, isso foi na Ucrânia. O vídeo, cedido pela polícia do país, mostra o momento. Tá vendo aí? Um homem vestido de preto entra na sala e, calmamente, tira os explosivos do bolso. Olha aí! E os joga no chão. É isso que aconteceu. Inacreditável, né? Pouco depois vem a explosão. A CNN optou por não mostrar integralmente. Lógico, a gente tem aqui a responsabilidade social e não vai expor você a essas imagens perturbadoras. O ataque aconteceu durante uma sessão da Câmara. Entre as pessoas feridas, seis estão em estado grave. O estado de saúde do agressor, por enquanto, não está claro. E a motivação do crime também não foi revelada. Por enquanto, não compreenderam o que aconteceu. A imagem mostrando, mais uma vez, impressionante. A gente tira as granadas do bolso, joga as granadas e, simplesmente, causa uma explosão no ambiente. 26 pessoas se machucaram.